Primeiro vídeo de 2021 e eu desejo pra você um feliz ano novo, um ano de muitas bênçãos, muita saúde, muita paz, muita prosperidade. É isso que a gente deseja pra você. E o ano de 2020 acabou e eu fiz uma pergunta lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda no Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo. E aí o pessoal respondeu na caixinha que eu deixei lá o que é que você aprendeu no ano de 2020. E é sobre esse assunto que eu vou falar aqui nesse vídeo. O que é que você aprendeu no ano de 2020? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos de viagens com dicas, experiências e valores. Então se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal e clica no sininho pra sempre receber conteúdos como esse. E como dizem por aí, é através dos desafios que a gente cresce. Então nesse vídeo eu vou deixar registrado o que vocês e o que eu aprendemos no ano de 2020. Pra gente assistir esse vídeo daqui 5, 10, 15, 20 anos e ver como a gente evoluiu. E eu vou ler aqui, através do celular, tudo que vocês responderam lá no nosso Instagram. A Fabiane Gadea respondeu assim. Aprendi a dar aula através do Google Meet, olha, e descobri que o tapete da minha sala é melhor que a academia. Uau, muito legal isso, um aprendizado real mesmo. Muito bacana, Fabiane. É, e o nosso tapete também é muito bom, a gente também descobriu isso, viu? As meninas do blog Tem Que Ir responderam o seguinte. Esse ano aprendemos tantas coisas, mas principalmente percebemos que por mais que a gente tente, as coisas nunca estão completamente ao nosso controle. E cada vez mais temos que valorizar a vida e as pessoas que amamos. Eu concordo totalmente com vocês, meninas, porque eu sou uma pessoa que controlo tudo. Eu gosto de tudo muito organizado e planejado. E nesse 2020, realmente, a gente não consegue, né? Eu não consegui controlar tudo. A Caroline VB respondeu assim. Lu, eu sou uma pessoa calma, mas esse ano aprendi a ter mais paciência, viver um dia de cada vez e não se desesperar. Eu também. Eu também sou uma pessoa muito calma e eu tive algumas crises de ansiedade. Então sim, a gente aprendeu a ter mais paciência ainda. A Mayra Zorteia respondeu o seguinte. Aprendi a olhar pra dentro de mim, seguir meu coração e não o que a sociedade cobra ou estipula. Aprendi a demonstrar mais amor. Passei a praticar a gratidão e percebi o quanto sou abençoada e como a vida manda mais bênçãos com isso. Apesar de tudo, 2020 foi o ano que eu despertei que saí do piloto automático. Foi o ano de autoconhecimento. É uma super verdade isso. Tudo que ela escreveu. E eu sinto igual ela. Foi um ano de autoconhecimento mais ainda. Porque eu já venho praticando autoconhecimento há alguns anos. Mas esse ano foi o ano que a gente teve que despertar pra coisas que estavam adormecidas na gente. A Jéssica Santos escreveu. Ai, que bonitinho. Obrigada. A gente também fez muitas amizades virtuais com vocês mesmo. A gente conversa com vocês todos lá no Instagram. Eu adoro. Eu passo praticamente três horas do meu dia conversando com vocês. Porque eu realmente gosto. Então, são os nossos amigos virtuais mesmo. Muito obrigada. E é isso mesmo. Tudo passa. E a gente tem que aprender alguma coisa com isso tudo, né? A Léia Rodrigues escreveu. Ser grata. Principalmente entender que tudo que temos de verdade vem de Deus. Gratidão pela saúde. É exatamente isso. Tudo que a gente tem vem de Deus. É só isso. E é gratidão pela nossa saúde. A Caroline Costa escreveu assim. A ter muita paciência e que mesmo errando num caos, nada sai do controle de Deus. Que é o único que pode nos livrar de todo o mal. É isso mesmo, Caroline. De novo, Deus está no controle. Não é? Então, a gente tem que confiar e colocar na mão de Deus. É Deus que manda tudo. A Pamela respondeu. Aprendi o valor de um abraço. A dizer o quanto nossa família é importante. E no dia a dia acaba passando despercebido. Muito, muito importante isso. Porque é exatamente isso. Porque você se vê todos os dias. Você não dá aquela devida atenção à sua família. Que são as pessoas que estão mais próximas de você. E faz total sentido a gente valorizar mais ainda essas pessoas. E que um abraço realmente faz falta. Eu também sou uma abraçadora. E eu estou sentindo muita falta de abraçar as pessoas. Natalício de Almeida respondeu. Que uma dificuldade pode unir ou afastar o ser humano. Muitos são empáticos e muitos egoístas. Você tem total razão, Natalício. A gente pode se afastar ou se unir. Isso depende da empatia de cada um. É um bom aprendizado realmente para 2020. A Amanda Costa Mello respondeu. Só vive um dia de cada vez. Não posso controlar o que não tem controle. De novo a gente falando de controle. Nós não temos controle de nada. É Deus, né? Então a gente tem que viver um dia de cada vez. Com paciência, com serenidade. Sem desespero. A professora Mônica Santiago respondeu. Que a vida é agora. Curtir muito. Valorizar tudo. E ser muito grato. Você vê? Gratidão sempre. A gente sempre tem que ser grato. E curtir cada momento. Porque a vida, a vida é agora. A vida não é amanhã. A vida é hoje. A Graciele Silveira respondeu. Ninguém é uma ilha. Ninguém consegue ficar 100% só o tempo todo. Solidão é ruim demais. É verdade. A gente não é uma ilha. Por mais que a gente goste. E aprecie a nossa própria companhia. Eu sou uma pessoa que apreciou a minha companhia. Eu aprendi a apreciar. Mas que me faz muita falta. E me fez muita falta. A minha família e as pessoas que eu amo. Me fez muita falta. Então é realmente um grande aprendizado. A gente não é uma ilha mesmo. E a gente precisa desse contato com as pessoas. Ah, e a Graciele continua. Que estabilidade não existe. Nem financeira e nem emocional. É verdade. A gente pode até tentar. Mas estabilidade mesmo. Não é do nosso controle, né? Por mais que a gente tente. Tem um dia que a gente está mais feliz. Tem um dia que a gente está mais triste. Um dia a gente está mais alegre. Outro dia a gente surta. A vemviajarcomigo.com.br escreveu. Que saúde é mais importante que qualquer coisa. Pois sem ela nada somos. Além da resiliência. É verdade. É o que eu peço todas as manhãs na minha vida toda. Não só no ano de 2020. Mas é o que eu sempre peço. Todas as manhãs que eu levanto. E todas as noites que eu vou dormir. Eu peço saúde. Tanto física quanto emocional. Porque sem isso. Realmente a gente não vai a lugar nenhum. E claro, resiliência, né? Porque a gente cai e levanta. Cai e levanta. Cai e levanta. A Cris Laine F. Lima escreveu. Que podemos sonhar e fazermos planos. Porém, tem ter entendimento que Deus está no controle de tudo. Gente, está vendo? Controle é de Deus. Está aparecendo aqui em todas as respostas. É exatamente isso, gente. Olha, foi esse o meu aprendizado também. Sobre controle. Que eu não tenho controle de nada. Que apesar de eu ser uma pessoa que organiza, planeja, faz metas, tem sonhos e faz acontecer. Eu não tenho controle de nada. E foi isso que eu aprendi. E olha, é o que todo mundo está escrevendo aqui. A maioria das pessoas. Então, é o que todo mundo está sentindo também, né? A Cristina Lúcia Barbosa, minha amigona, ela escreveu. Que ela aprendeu a ter paciência. Pois é, Cris. É uma atividade que a gente tem que fazer sempre, né? Ter paciência. Em 2020 e agora continuamos com esse aprendizado em 2021 e para o resto da vida, né? O nosso amigo MG Chagas escreveu. Amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. É exatamente isso. É o que eu falei na outra resposta. A gente tem que viver agora. Esse minuto. Hoje. A gente tem que ser o melhor hoje. Para nós e para o próximo. O 20 menos quilo respondeu. A não confiar em tudo o que falam. Certinho. A gente não pode confiar em tudo o que falam. A gente tem que buscar essa informação mesmo. Pesquisar. Porque falar até papagaio fala, né? Eu penso sim, pelo menos. O Claudio Samurai respondeu. Nunca devemos deixar uma viagem para amanhã quando podemos fazê-la hoje. Se você se sente confortável para viajar, vá e siga os protocolos de segurança sim. A gente tem que realmente aproveitar os nossos momentos de hoje. O Fábio Simoneto respondeu. Aprendi que a vida sem paz é muito dura de ser vivida. Que Deus nos dê muita paz em 2021. Fábio, é exatamente isso. A gente tem que ter paz. E pedir paz. Porque realmente sem paz, paz no coração, a gente não vive bem. A gente vive ansioso. A gente vive com depressão. Então sim, saúde, paz, amor, prosperidade. É isso que eu peço todos os dias. Quando eu vou dormir e quando eu levanto. A Dati Nogueira, minha tia linda, maravilhosa, escreveu. Resiliência e fé. Foi um ano muito difícil mesmo. Eu compartilho da sua resposta, tia. Um beijo pra você, eu te amo. A Tati Oliver 82 escreveu. É o que a gente tá falando nas outras respostas. Nós temos que valorizar hoje. Esse minuto agora, que você tá assistindo esse vídeo. Temos que valorizar o que tá acontecendo nesse minuto. Porque amanhã, amanhã é outro dia. E tudo pode acontecer em um milésimo de segundo. A Jéssica Marcelo Caleb escreveu. Aprendi que não devemos perder a esperança e a fé. Mesmo em meio ao caos e que tudo passa. É isso mesmo. Vamos se manter serenos. A gente tem aprendido a se manter serenos, calmos. Tudo vai passar. A gente só tem que se manter calmo. Claro, temos que ter fé. Se a gente não tem fé, se a gente não se apega na fé de Deus, a gente se desespera. A Cátia Silveira Ribeiro respondeu. Aprendi que passar mais tempo com a família é essencial. A gente começa a dar valor quando a gente não tem mais, né? Isso é muito normal. E isso é um aprendizado mesmo que a gente aprende durante a nossa vida. E que eu acho que 2020 foi muito mais intenso. Porque a gente ficou restrito ao convívio familiar. A Mariana Crivelente, nossa amiga também, respondeu. A importância da liberdade. Do abraço, de estar junto de quem amamos sem medo. Olha Mari, é exatamente isso. A gente sentiu muita falta de liberdade. E muita falta de abraçar quem a gente ama. Então sim, é um grande aprendizado. A C68 Oliveira respondeu. Eu aprendi que devemos viver o momento, o hoje e o agora. E deixar a vida nos surpreender. C, é isso mesmo. Como eu já disse nos outros, nas outras respostas, a gente tem que viver agora. Aqui é o importante. É esse minuto. Amanhã é um outro dia, que a gente também vai viver bem. Mas é agora que é importante. A Amanda Pinto respondeu. Vejo que a Bíblia tem razão. E há que olhar para ela com outros olhos. Os humanos estão sem esperança para o futuro. Pensam apenas nos prazeres da vida. E no que os outros pensam. Mas nunca no que Deus pensa. E tu, pensas em que? Olha, Armando. Muito boa a sua resposta, viu? Eu penso que a gente tem que seguir, sim, os mandamentos de Deus. É isso que Ele nos ensina. E eu realmente acho que as pessoas estão muito distantes disso. Eu penso que a gente precisa, sim, estar mais próximo de Deus. Porque Deus, sim, é a esperança. E se as pessoas se apegarem mais a Deus, sim, as pessoas vão ter mais esperança. Sueli Suca respondeu. Isso é uma extensão da resposta anterior, né? Deus precisa estar na nossa vida, né? Exatamente isso. Ele até arrepia, viu? Exatamente isso. Marca, status, quanto dinheiro você tem na sua conta. É óbvio que é muito bom, né? A gente ter uma tranquilidade financeira. Mas se você não aproveitar isso em família, com os que realmente importam e que amam você, não faz sentido. Eu quero agradecer a cada um de vocês que responderam a caixinha que eu deixei lá no Instagram. Vocês ajudaram a fazer um vídeo épico para ficar registrado, para a gente assistir daqui 5, 10, 15, 20 anos. O que nós aprendemos nesse ano de 2020, que foi um ano muito desafiador, muito difícil, muito turbulento. E que agora, com o ano de 2021, a gente tenha muitas realizações, muitas bênçãos e que a gente leve todo esse aprendizado que nós tivemos em 2020 para 2021, 2022 e todos os anos que vem em seguida. Muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua resposta. Se você quiser deixar aqui embaixo o que você aprendeu em 2020, eu vou adorar ler e eu respondo todo mundo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Esse pequeno gesto faz com que o YouTube entenda que esse vídeo aqui é importante e vai entregar para outras pessoas também. Muito obrigada pela sua presença aqui sempre. Um beijo e até o próximo vídeo.